Oi gente, tudo bem? Eu me chamo Letícia, sejam bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como que eu fiz esse puff lindo reutilizando pneu e também usando cordas. Recentemente eu mostrei pra vocês já um outro vídeo aí fazendo a cesta com cordas e vocês gostaram muito. Também tem um outro vídeo que eu ensinei a fazer um tapete com a mesma corda, que é uma corda de poliéster, também conhecida como corda de cetim. É muito usada por caminhoneiros também essa corda e é bem fácil de encontrar nessas lojas grandes que vendem produtos de descartáveis, tá gente? No decorrer do vídeo eu vou mostrar pra vocês, falar onde que eu comprei a minha, tá bom? Aqui no Rio de Janeiro, mas você pode encontrar aí na sua cidade também ou até mesmo pela internet. E eu quero começar aqui nesse vídeo falando já pra você não perder essa parte, porque é muito importante. Eu recebo muito comentário de pessoas falando que acham muito difícil, acham muito caro, acham que não vale a pena, que é melhor comprar. Gente, eu tenho prazer em fazer. Eu gosto de fazer e eu sei que tem muitas pessoas que não podem comprar, mas tem o sonho de ter alguma peça, por mais simples que seja. E aí eu dou a possibilidade, né? Trago a ideia aqui pras pessoas fazerem e até pessoas que fazem pra vender, então tem uma renda extra, tá? Já é o primeiro recado que eu quero dar. A outra é, não vai conseguir fazer, você nem tentou, então tenta fazer, nem que seja uma coisinha pequena, sabe? Pega a mesma ideia, faz uma coisa menor, pra você ver se você é capaz de fazer. Eu acredito em você, acredito que você seja capaz sim. E a outra coisa que me falam muito é que é muito caro, vale a pena comprar. Então assim, se você pode comprar, gente, legal, pode comprar, vai lá e compra. Mas o meu canal aqui, as minhas ideias, são justamente pra aquelas pessoas que não têm condições, às vezes, de comprar uma coisa. Sonham com uma coisa mais simples, o mais simples que seja, mas eu trago aqui algumas ideias com a possibilidade da pessoa reproduzir e ter na sua casa. E até mesmo pra ter uma renda extra. Eu sei que eu ajudo muitas pessoas fazendo esse tipo de vídeo, principalmente o vídeo com cara de loja, que eu sei que ajuda muitas pessoas para trazer algo, né? Trazer um dinheirinho, trazer um alimento pra dentro de casa. Então, pense bem antes de você falar, de deixar sua crítica. Eu aceito críticas construtivas, mas eu vejo muitas pessoas reclamando demais, sabe? O que eu queria falar é que a minha intenção aqui é sempre a melhor. Eu penso em você que gosta de fazer, de faça você mesma, como eu. Eu penso que você, que não pode comprar, que não tem condição de comprar. Eu penso na pessoa que precisa de um meio pra trabalhar. Então, a gente tem que pensar no geral, né? A gente não pode pensar em si própria, tá bom? Então, vamos lá pro passo a passo, que eu tenho certeza que vai ajudar muita gente. O vídeo de hoje é mais um faça você mesmo daqueles de encher os olhos. E não é difícil, gente. Acreditem. Esse puff que vocês estão vendo aqui é feito com cordas, de uma maneira que você vai conseguir fazer. É só prestar um pouquinho de atenção no vídeo. Quer saber como eu fiz? Me acompanhe. Essa é a corda que eu vou usar pra fazer o vídeo de hoje. Inclusive, eu já usei pra fazer um tapete lindo aqui também no canal. E usei recentemente pra fazer um cesto. Então, todos os vídeos que eu tô falando pra vocês vão ficar aí nos cards, tá? O valor do quilo dessa corda foi R$13,00. Eu comprei ela aqui no Rio, no Ceasa, tá, gente? Em algumas lojas de material de construção, você pode encontrar também. É uma corda de poliéste, tá bom? Ela é de 10 milímetros. Tem de várias espessuras e você pode fazer também com outro tipo de material, tá? Não precisa ser com a corda. Também vou precisar aqui de um pneu. E esse pneu, claro que como tudo aqui em casa, praticamente tudo, tem uma história e tem uma reutilização, né? Eu sempre guardo alguma coisa pra fazer. Esse pneu era do nosso carro, que já é bem velhinho. Então, a gente guardou ele. É um pneu de aro 14. E eu vou reaproveitar ele. Eu lavei ele. Só lavei, gente, com água e sabão. Deixei ele bem sequinho. E agora, a gente vai decorar todo esse pneu, tá? A primeira coisa que eu vou fazer aqui é pegar a corda e cortar do tamanho do pneu. Só que eu quero que vocês entendam. Imagine aqui que a gente esteja cobrindo todo esse pneu. Então, vai ser o tamanho da tira que eu vou cortar, tá? E lembrando que eu sempre deixo uma margem de erro. Então, eu deixo um palmo a mais do tamanho que eu preciso dos dois lados. Pra, se acontecer alguma coisa, eu tenho a corda sobrando ali. Eu cortei 24 tiras pra fazer toda a estrutura. E eu vou colocar as tiras juntas. Primeiro assim, de dois em dois, tá? Vou tentar colocar na mesma altura sempre. E agora eu vou colocar seis ao contrário, tá? Mas a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, depois de fazer isso, é intercalar. Então, eu vou começar com essa ponta daqui. Eu vou tirar ela daqui. E vou começar fazendo assim, ó. Colocando uma por cima, uma por baixo, uma por cima, uma por baixo, uma por cima. Agora eu vou fazer com a próxima a mesma coisa, só que eu começo ao contrário. Essa daqui tá por cima, então essa vai por baixo. Por cima, por baixo, por cima, por baixo, por cima. Deu eita. Aqui deu um e. Com a próxima, vou fazer a mesma coisa. Por cima, por baixo. Então agora a gente vai juntar toda essa trama pro centro. E eu vou ter que deixar ela bem dividida. Mas primeiro eu vou juntando. Então vai ser o que eu vou fazer. Agora eu só vou acertar o tamanho dela, porque ela tem que ficar centralizada. Então, dou um jeito aqui, assim, ó. E aí eu já acho o centro. Agora eu vou pegar toda a minha corda, que eu já estava separadinha aqui. São 64 metros que eu tenho de corda. Não sei se vai ser só isso que eu vou precisar ou mais, tá? Dobrei a corda toda ao meio, achei o centro dela. Então a gente tem que começar pelo meio dessa corda. Ela que vai começar a segurar toda essa trama aqui, tá? E aí o que eu vou fazer? Eu vou passar esse meio da corda aqui dentro. Isso, tentando não tirar do lugar essa partezinha aqui. Não correr muito com ela pra ela não sair do lugar. Porque agora a gente vai começar prendendo ela aqui, tá bom? Juntar tudo isso. E o que eu vou fazer aqui é torcer isso e pegar o próximo, colocar pra cá. Torço, pego o próximo, boto pra cá. Reparem que eu tô pegando a perna de baixo, botando pra cima e pego aqui. Torço pra cima. E vou aqui. Pra cima. Pego aqui. Vou juntar aqui, porque agora a gente vai dar a voltinha. Torci, peguei aqui. Cheguei aqui no final, ó. Encontrei, tá vendo? Eu vou segurar ela aqui e vou juntar mais isso tudo, tá? Eu vou aproveitar. Já tá aqui tudo bem firme. E vamos juntar. Tá vendo que fechou mais? Agora eu vou começar a dividir. Agora eu vou começar a dividir. Viro ao contrário, aqui no final, aqui no final e vou fazer isso, ó. Aqui e aqui. Dessa forma. Dessa forma. Dessa forma. E aí eu vou continuar. Viro ao contrário. Viro ao contrário, pego uma perna. Viro, outra perna. Viro, uma perna. Viro, outra perna. Viro. Gente, é muito facinho. Depois que você pega o jeito, é bem bacana fazer isso. E ela vai ficando com essa trama aqui, ó. Que eu acho que já dá pra vocês perceberem que é bem parecido com a trama tricô, tá? Cheguei aqui no final. Você vê que tá ficando meio quadrado. Vai ajeitando, vai dar o formato de um círculo. Depois não vai ter como ajeitar, tá? E agora, como eu vou começar novamente tudo, eu inverto o processo e começo pra cima. Agora eu começo pra cima, tá? Tô chegando aqui no final. E agora eu vou mudar a posição mais uma vez, tá? Eu já fiz um pedaço, bom, aqui dele. Agora eu vou medir em cima do pneu, tá? Porque dependendo do tamanho que tiver, eu vou começar a dar o formato do pneu, tá? E se vocês quiserem, vocês podem cortar um MDF e colocar aqui. Eu tenho esse tabuleiro, uma forma de pizza, que coube certinho aqui e vai ser com ela mesmo, tá? Então isso daqui vai ficar preso. Então pra mim não vai ter problema. Bom, o meu vai ser feito assim. Eu vou pegar esse formato aqui, ó. Projetinho que tá mesmo. Eu vou centralizar isso aqui. E vou fazendo a mesma coisa, só que eu vou fazer aqui no pneu pra ele tomar o formato dele, tá bom? E assim eu fui fazendo, gente. Até chegar nessa parte aqui, acabou a minha corda. E aí eu tive que costurar o final da corda, comprar mais um pedaço e fazer essa emenda aqui. Nessa emenda eu usei mais 30 metros, por isso que o total pra cobrir esse pneu, fazendo essa trama, foram 94 metros de corda, tá bom? Mas o total que eu usei pra fazer tudo, eu vou deixar aí na descrição do vídeo. Lá embaixo, em mostrar mais, vai ficar todos os detalhes, as medidas, tudo que eu usei, tá? E isso vai depender também do tamanho do pneu que você for usar, e do tipo de material e de corda que você for fazer o seu trabalho também, tá? Então aqui, olha, eu terminei toda a carreira até encostar na parte final ali da mesa, né? Como se ela estivesse no chão mesmo. Depois eu fui puxando as tirinhas pra acertar mais essa trama, pra não ficar tão torta. E a minha intenção aqui, gente, a princípio, era eu fazer uma capa pra esse pneu e eu poder retirar pra lavar toda vez que eu precisasse, já que a minha corda é branca, né? Mas depois que eu tirei essa capa daqui, eu tive uma certa dificuldade pra colocar ela de volta, depois que eu fiz o acabamento toda a borda da trama aqui, dessa capa. Então não deu certo, a gente não conseguiu colocar de volta, porque ela fechou na hora que eu fui fazer o acabamento. E então eu resolvi deixar da mesma forma, eu devolvi a capa da mesma forma ali pro pneu e fiz o acabamento no próprio pneu, entendeu? Fui fechando no próprio pneu. Então toda vez que eu tiver que lavar, vai ser lavado junto com o pneu mesmo, gente. Vai ser a única forma. Então por isso que eu falei, se você quiser fazer de uma forma diferente, fazer uma capa, você pode usar um material que tem elástico, que tem alguma elasticidade, né? Que estique. Até mesmo o soft, que é um material que faz cobertinha, mantinha, dá pra fazer algumas tiras e você fazer esse mesmo tipo de trabalho. Ou malha também, outro tipo de material, tá bom? Bom, gente, eu terminei aqui. E essa forma que eu fiz não era o que eu queria fazer. Eu queria fazer ela como se fosse uma capa pra eu poder tirar e colocar, pra poder lavar, né, a parte da corda. Já que é uma corda branca, eu tenho certeza que vai sujar. Não deu certo. Eu tirei e fiz o acabamento e na hora de colocar ela não encaixou. Ela ficou muito presa conforme eu fui fazendo o acabamento. Então eu tive que voltar com ela sem o acabamento e terminar aqui, tá? Se você quiser fazer ela uma capa removível, você vai ter que usar algum tipo de material que tem elasticidade pra você tirar e colocar. De crochê, gente, isso daí já é óbvio, né? Com certeza, quem sabe fazer crochê vai saber fazer perfeitamente. Eu não sei, então essa é a forma que eu sei fazer e que dá aquele mesmo efeito do tricô, tá? Pra fazer o acabamento aqui, eu ia grampear, mas o grampo não tá pegando aqui, o grampo de tapeceiro. Então eu vou colocar todas essas partes pra dentro. Mas antes eu vou tentar queimar aqui pra não ficar desfiando, tá bom? Depois pra esconder isso tudo, eu vou virar ela pro lado de dentro, tá? E ela vai ficar assim. Então, gente, como eu não vou mexer, né, nisso aqui, não vou conseguir tirar. Quando eu for lavar, eu vou ter que lavar ela no próprio pneu. Eu vou ter que fazer uns furos aqui no pneu também, bastante furinhos pra quando eu for lavar essa água toda escorrer e não ficar empossada dentro do pneu pra não me dar mais trabalho, né? Bom, gente, eu terminei aqui de furar. Agora eu vou só passar um pano pra tirar essa poeira aqui. Na verdade, eu vou virar ele e vou passar o paninho por baixo. Mas o bichinho fica pesado, hein? Já vou adiantando pra vocês. E a minha ideia futuramente é colocar um pezinho de madeira, bem baixinho aqui, mas pra combinar com toda a decoração lá na casa da praia, tá? Então, a princípio, ele vai ficar dessa forma, mas depois me acompanha lá no Instagram, arroba Leticia Arte, porque lá eu vou atualizando vocês das mudanças que eu for fazendo. E aí, Snoopy, deita aqui, ó. Deita aqui, mamãe, deita, Snoopy, deita. Ih, filho, deita aí, deita. Deita aqui, filho, deita. Gente, ele não quer deitar aqui, sabe por quê? Ele gosta de coisa fofinha. E aqui, ó. Ó, vou botar a almofadinha, então. Vou botar. Agora ele deita, gente. Ele gosta de pelo. E aí